Nós estamos fazendo essa diligência hoje de reconstituição dos fatos para tentar entender melhor a dinâmica desse crime que vitimou a dona Maria Bernadette em maio desse ano. Surgiram algumas dúvidas acerca de alguns detalhes, principalmente sobre o local onde as pessoas estavam dentro da residência e é por isso que nós estamos diligenciando hoje com a equipe da perícia também para tentar identificar e entender melhor toda essa dinâmica, esse mecanismo de como as coisas aconteceram naquela fatídica noite. Já tem alguma possibilidade de definição do que realmente teria acontecido? Se trata de um caso complexo, Cláudio. Não é algo simples da gente entender. Existem versões conflitantes e colidentes. Nós estamos entendendo que outras diligências serão necessárias, inclusive oitiva, de outras testemunhas para entender melhor tudo o que aconteceu aqui no dia considerando exatamente esse antagonismo de versões apresentadas.